Do homem maligno a um homem temente a Deus Estamos falando de Lázaro Barbosa O homem que nos últimos 18 dias, 19 completando hoje Fez a polícia e as autoridades de gato e sapato O homem que parecia que estaria em todos os lugares ao mesmo tempo Esse mesmo homem que assustou todo o país Inclusive pessoas em outro estado temendo que Lázaro poderia estar na sua cidade O homem que se dizia endemoniado Agora fala em nome de Deus Preste bem atenção nessa matéria Você vai entender o que está acontecendo Existe uma ponta solta que está bem aqui debaixo das nossas pálpebras E muita gente ainda não percebeu Lázaro se converteu Agora preste atenção no que diz a matéria Primeiramente em uma entrevista ao Cabrini Para você entender o que está acontecendo A sua esposa contou que desconhecia Aquilo tudo que a mídia ventilou E que foi publicado em várias redes sociais De que Lázaro teria envolvimento com o ritual macabro Segundo a esposa Lázaro É temente a Deus E que essas coisas Não condiz com a vida que ele vivia E segundo a própria esposa O meu marido não é satanista Agora preste atenção no que diz a esposa de Lázaro Dizendo que era um bom pai Um bom marido Inclusive circula nas redes Eu não coloco esse vídeo aqui Por conta dos direitos autorais Mas um vídeo que Lázaro ainda fala em nome de Deus Há até informação De que Lázaro Alguma vez já pregou o evangelho Agora preste atenção nisso aqui Porque isso aqui é importante meu Brasil Depois da entrevista Do Cabrini A mulher Nunca mais Deu entrevista Para ninguém Bem As coisas Começaram a mudar Surge Uma defensoria Pedindo a integridade física E psi Do Lázaro Barbosa Depois disso Começam as negociações Pelos bastidores E pela família Um grupo religioso Estaria ajudando Essa possível Negociação E agora É aqui que começa A ponta solta Depois dessa entrevista Da sua mulher Ao repórter Cabrini E Essa defensoria Já falando Em uma possível rendição De Lázaro Barbosa Inclusive pedindo Para que a sua integridade física Fosse mantida Durante o início Dessa semana Daí por diante Lázaro Não foi mais visto E Lázaro Também Não fez mais As suas vítimas É muito importante Daí pra frente Deu pra perceber Um sumiço De Lázaro Barbosa Para quem lembra Do comercial Tomou Doril A dor sumiu Depois que A sua esposa Deu entrevista Ao Cabrini Depois Posteriormente É óbvio A defensoria Pede Para que seja Mantida A integridade física E ensaiou Uma possível Rendição De Lázaro Barbosa E até mesmo Pedido Para que fosse Mantida A integridade física E PC Do Lázaro Barbosa Agora preste atenção Que é importante O que eu vou dizer agora Aí agora Aparece Uma mochila Lázaro Tá sumido Durante dois dias No meio Dessa semana Até o final De semana Ninguém ouve Falar mais Em Lázaro Barbosa Ninguém viu Mais Lázaro Barbosa A Lázaro comprou Uma semana passada Alguém viu Ele comprando Sete Pães de queijo Depois Há um relato De ele ter aparecido Na padaria Mas de nada Oficial Nada comprovado Lázaro Tomou Doriu Sumiu Agora Preste atenção Essa mochila Ela Deixa Uma ponta solta É algo É uma mensagem A sua mãe Fugindo Com medo De ameaça Deixa Essa mochila Em uma casa Abandonada E essa Mochila Chega ao poder Das autoridades Contendo Uma carta Preste atenção Na carta Lázaro diz Que teme a Deus E que Segundo ele Não faz macumba E nem é macumbeiro Com todo respeito Mas é a informação Que a carta tem Com vários erros De português E o Lázaro Diz o seguinte Eu sou temente A Deus Preste atenção Em outro trecho Da carta Lázaro Ele cita Um dos salmos Mais poderosos O salmo 23 Ele diz o seguinte Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E teu cajado Me consola Lázaro Dá um tom De quem está Fazendo Uma oração Acompanhe comigo O meu raciocínio Meu Brasil Ele está dizendo Eu estou guardado E protegido Por Deus Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Eu não temo Ou não temerei Mal algum Porque tu Estás Comigo Essa carta Deixa Uma mensagem A mensagem É Lázaro Agora Ele passa A falar Como quem Está Convertido Seria isso Que está Nos bastidores E a grande Mídia E ninguém Parou Para perceber A mudança De comportamento De Lázaro Barbosa Ainda Existe um relato Em uma das famílias Que foi mantida Refém Pelo Lázaro Pelo Lázaro Barbosa Ele obrigou A família A orar O Pai Nosso Pai Nosso Que está no céu Santificado Seja o seu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Aqui na terra Como no céu Meu Brasil É Uma grande Pista Que Lázaro Estaria dando Através Dessa Carta Que a sua mãe Fez questão De dizer É muito importante Esqueça Tudo Que você Ouviu Sobre Livro de São Cipriano Madinga Vela Preta Chifre de Bode Galinha Na encruzilhada E até Pode esquecer Que Lázaro Estava se escondendo No Rio dos Macacos Na Gruta do Eco Lázaro estava bem guardado Na casa De um fazendeiro Na última noite Desse sábado Dia 26 A mãe Voltou a falar Em um tom De quem Tem temor a Deus Inclusive De quem estaria Ajudando Lázaro Barbosa Segundo A sua mãe O fazendeiro Que dava Cobertura Para Lázaro Tinha Ou tem Um coração Bom E que Não é Do Satanás E que ele Fez o certo Para Lázaro Ajudou A Lázaro Inclusive Deixando Inclusive Deixando A conta solta O dono Da fazenda Teria Ajudado Lázaro Porque tem Um coração Bondoso Temente A Deus Meu Brasil Brasileiro Preste atenção O teu comentário É importante Comenta aí Já peço a vocês Para comentarem aí Não é Uma ponta Solta Ou não Vocês Chegam junto comigo Nesse raciocínio Ainda Tem uma Grande informação De que Até o próprio Pai de Lázaro Barbosa Esse senhor Muda o seu Discurso Para quem Havia dito O meu filho Está cheio Do Satanás Agora Ele diz Se meu filho Se entregar Como um sujeito Homem Eu estarei De braços Aberto Para apoiá-lo Preste bem atenção A família Se reúne E vai até O advogado Para negociar Uma possível Rendição De Lázaro Barbosa Não se espante De você A qualquer momento Se deparar Com o Lázaro Barbosa Se entregando E falando Em nome de Deus E até pregando Em uma reportagem Ou até Você pode ver Lázaro Enquanto estão procurando Lázaro Por tudo quanto é Rio Caverna Gruta dos Ecos Rio dos Macacos Lázaro pode estar Até em um centro De recuperação Como é conhecido Ou uma casa De recuperação E ninguém sabe Esse grupo religioso Possivelmente Estará Orientando Lázaro Barbosa É uma grande Ponta solta Agora Para a gente Entender E concluir O nosso raciocínio Na última noite De sábado Dia 26 A sua mãe Disse Que seu filho Não iria Se entregar Com medo Da morte Observa Que na carta Ele ainda disse Para quem não sabe O salmo 23 É um dos salmos Que É conhecido Como o salmo Do medo Estaria Lázaro Barbosa Se convertendo E Buscando Quem sabe Uma boa hora Para se entregar A prisão Dos dois Fazendeiro Possivelmente Seria Um teste Agora O caseiro Já está Solto E sai Em busca Junto Com os agentes Para o local Onde Lázaro Possivelmente Estaria Escondido A mãe A esposa Falam Em todo Tempo Que o seu Filho Inclusive Inclusive a mãe Disse Em várias Entrevistas Que o filho Tudo que tem Sido falado Nas mídias Sobre o filho É mentira Seria a mentira A questão De Lázaro Ter usado Vários Rituais Macabros E Além disso A mãe Estaria Deixando Uma mensagem E Está aguardando Juntamente Com o filho O momento Exato De ele Se entregar E Em uma Das suas Ligações Para a sua Mãe Ele pergunta Como é que Estão as coisas Por aí E a sua Mãe disse Você está me Perguntando Como é que Estão as coisas Por aqui Não me liga Não porque Meu telefone Pode estar Rastreado Meu Brasil Brasileiro Só não enxerga Quem não quer O homem Que falava Segundo As informações Com as falas De quem está Possuído Agora Ele fala Com o tom De quem está Liberto Esse sumiço De Lázaro Nessa última Semana Praticamente Ninguém Viu Lázaro Só especulações Estaria Lázaro Em outro local Sendo recuperado Ou Quem sabe Lázaro Como já disse Simplesmente Com medo De se entregar Está aguardando Em oração Inclusive Orando O salmo 23 Salmo 91 Salmo 121 E ainda De quebra O salmo 125 Elevo meus olhos Para o monte De onde me virá Meu socorro O meu socorro Vem do senhor Pode ser Então Peço a vocês Para você não esquecer Se inscreva no nosso canal Lembrando Estamos sorteando O lindo smartphone Estamos pertinho De completar 100 mil inscritos Conto com a sua ajuda Seu comentário É importante E aí Qual é a sua opinião? Se o pastor Lázaro Estiver pregando por aí Você vai lá Ouvir o sermão? Ficamos por aqui E voltaremos A qualquer momento Com mais informação No plantão da tarde Atualizando Todas as informações Desse caso Lázaro Barbosa Até a próxima Brasil Contra o bingo Contra o bingo